Olá, ouvintes da Rádio Mundial, que carinho estar aqui com vocês, né? Eu, Pai Anderson de Logoendé, tenho falado muito com vocês aí a respeito de fé, a respeito da gente estar bem. Porque o que todo mundo busca na vida é, pelo menos uma vez, é sentir a alegria, é sentir a felicidade. Mas aquela felicidade e aquela certeza de que as coisas vão mudar, de que tudo vai ser diferente. Então, hoje a gente vai falar de mudança. Eu queria também dizer para vocês que daqui a pouquinho, se vocês quiserem estar ligando aqui para a Rádio Mundial, eu vou estar atendendo com o Jogo de Búzios, né? Eu vou só fazer uma abertura para o nosso programa de hoje. O telefone é 011-3171-0221, 011-3262-4490. Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica e a gente já inicia o nosso programa. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Por que eu digo isso? Todo ano, a maior parte das pessoas estão acostumadas a fazer projetos, fazer planos, né? Esse ano eu quero conquistar uma coisa, eu quero que esse ano seja diferente. Então, as mudanças que a gente precisa para a nossa vida, os projetos que a gente precisa lidar com eles, aqueles desejos do nosso coração, e que muitas vezes isso está dentro de nós. É como eu sempre digo, a gente precisa buscar essas mudanças, esses propósitos, essas transformações dentro de nós. Porque quando a gente não busca dentro de nós, e quando a gente não faz isso, a vida faz com a gente. A vida acaba fazendo, porque a vida, ela é feita de movimento. A vida é cíclica, né? Ela muda o tempo todo. Então, chega um momento na nossa vida que se a gente parar para pensar, a gente fala assim, gente, eu passei o ano, não fiz nada, não realizei nada, não conquistei nada. E muitas vezes, quando a gente vê que a gente podia ter feito alguma coisa, a gente podia ter mudado alguma coisa, a gente podia ter se transformado em alguma coisa, ou agido diferente em algumas situações, a gente percebe que perdeu oportunidades, a gente percebe que, às vezes, a vida nos obriga a estar atentos com o nosso caminho, com o nosso destino. É por isso que a gente está aqui. A gente está aqui falando sempre no mesmo tom, né? Que é falar de fé, falar de você estar se sentindo melhor, de você perceber melhor o seu destino, perceber o seu caminho melhor, as pessoas que estão à sua volta, porque todo mundo tem energia, nós somos energia, né? Isso é importante que a gente tenha isso em mente sempre. E quando a gente fala de mudança, essas mudanças são tão difíceis, gente, porque as pessoas falam de transformações interiores, existem muitos estudos, existem situações que falam até mesmo da parte espiritual, mas existe o querer, né? Existe aquilo que está dentro de nós, que é a gente querer primeiro. A gente não pode tentar nada, nem buscar o caminho de fé, se antes, dentro do nosso coração, lá dentro, a gente realmente não tiver aquela vontade de falar assim, não, eu vou mudar, eu preciso mudar, algo está me pedindo que mude. Porque a vida não surpreende o tempo todo, a vida é cheia de surpresas. E quando a gente não muda por si só, a vida acaba mudando a gente. Em algumas situações, você nunca sabe como você vai agir. Às vezes eu conheci pessoas que falavam assim, ah, eu não sou assim, eu não sou assado, ah, eu não agiria assim, eu não faria, porque se espelha às vezes pela vida do outro, ah, jamais eu faria isso, ah, jamais eu seria assim, ou jamais falaria assim. E quando se vê em algum momento da vida, está agindo exatamente daquela forma que você disse que um dia você não faria. Por quê? Porque a vida nos coloca em certas situações que a gente nunca, mas a gente nunca vai imaginar. A gente nunca vai, a gente não tem certeza de nada. A gente vive das incertezas. A nossa vida é cercada de incertezas. Então, quando a gente se depara com as adversidades, quando a gente se depara com o perigo, quando a gente se depara com a maldade humana, quando a gente se depara com muitas situações onde a gente sente dor, ou a gente vê o flagelo de alguém que a gente ama, a dor de alguém que a gente ama, a gente se depara com situações que até então a gente fala, eu não sei o que fazer. Muitas vezes, eu não sei como agir. Eu estou perdido, a pessoa fica perdida, ou a pessoa fica realmente enfraquecida, ou a pessoa fica sem saber, realmente leva susto. Então, a vida precisa, quando a gente fala de mudanças e transformações, a gente sempre está falando de que a gente esteja preparado para tudo na vida. E a gente só está preparado quando a gente está na igreja. Os evangélicos falam uma palavra muito bonita que eu admiro muito. E a minha mãe sempre foi evangélica e eu tenho uma admiração tremenda pela pessoa que realmente é de Deus. E eu sou uma pessoa que acredito muito, confio muito, e sou também muito evangélico porque eu acredito na palavra de Deus. Eu iniciei no Santo há muitos anos atrás. Eu acho que tem toda uma relação que a gente vivencia com a Bíblia, que é a Jó, a palavra de Deus está ali. Então, a nossa vida, muitas vezes, está escrita. A nossa vida está escrita. E quando o evangélico fala do ungido, ungido, é aquele que sente a presença, é aquele que está ali com o coração aberto. É aquele que está sensível, aquele que sente as coisas próximas, que tem intuição, que Deus fala. Deus fala no sonho, Deus fala no coração, Deus fala na intuição. Assim a gente deve ser. Não é porque eu sou do candomblé, que eu nasci no candomblé muito jovem. Não é porque eu tenho a minha umbanda, que, na verdade, eu faço o meu trabalho com os oráculos e em cima de tudo que eu venho... Na verdade, a gente traz o fundamento, a gente traz a raiz. Então, de tudo que eu aprendi no candomblé, as ferramentas continuam aí. Então, eu estou aí trabalhando, fazendo... Tocando a umbanda, mas eu digo para você, a gente tem que ser ungido, sim. A gente tem que ser tocado pela palavra de Deus. A gente tem que saber que existem delitos espirituais, sim. A gente tem que saber que existe uma lei a ser seguida, uma regra. Então, muitas vezes, a gente precisa abrir nosso coração para as mudanças. A gente precisa abrir nosso coração para a transformação. A gente precisa acordar algo dentro de nós, que é isso que eu digo todos os dias, sempre, não só a quem me procura, mas também aqui na Rádio Mundial, que é o nosso objetivo, sempre estar tocando o teu coração. Acho importante chegar até você falando com o coração, porque a gente só toca o coração do outro com a verdade, né? E quando é verdadeiro, a gente consegue tocar o coração do outro. Então, eu estou aqui falando aquilo que a gente vivencia, porque não é porque eu estou desse lado que eu não vivencio as adversidades da vida. Vivencio, sim. Eu sou um homem de fé, tenho muita fé, trago pessoas para a fé e digo que a gente tem que estar preparado. E a gente só é preparado para as adversidades, para a luta, para as surpresas da vida, para as incertezas que a vida nos traz quando a gente está ungido, quando a gente está com fé, quando a gente tem uma plena certeza, quando a gente tem equilíbrio. E é isso que a fé nos traz, né? É isso que a gente se aproximar dos deuses, a gente se aproximar do sagrado, faz isso com a gente. A gente passa a sentir diferente, a ser diferente, né? Isso é o mais importante. É que a cada dia que você vivencia, não é porque você está numa religião há 10 anos, você está numa religião há 20 anos, você pratica o budismo, você pratica qualquer tipo de religião, ou você é evangélico, ou você é católico, ou você é espírita, que você não vai ter problema. Nós, quando a gente não tem problema mais, a gente já foi, a gente tem um chamado, a gente é recolhido dessa terra. Porque enquanto a gente estiver respirando esse oxigênio sagrado, a gente, esse sopro sagrado, a gente está na prova. E essa prova, ela faz parte do próprio viver, da própria vida. Então, nós temos aí as incertezas da vida, e muitas vezes, os deuses, eles querem nos ajudar. Os deuses estão aí para nos ajudar, os orixás estão aí, buscando, tendo chamado com você também, tocando o teu coração, e dizendo para você, se você não está bem, busque dentro de você a sua resposta. Mas não demore para procurar ajuda. Porque muitas vezes, quando você demora para procurar ajuda, e você não sai desse lugarzinho que você está aí, dessa zona de conforto, fala, ah, deixa para lá, eu não vou procurar, você também não dá um passo. E nesse lugarzinho que você está, muitas vezes, você não vai brotar uma semente, não vai nascer nada. Aí você não vai colher fruto. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, muitas vezes, há uma necessidade de você buscar sim, há uma necessidade de você dizer, eu vivi, eu venci, eu busquei. É assim que a gente tem que viver a nossa vida, né? Com as palavras positivas, porque a nossa cabeça tem que estar positiva. mas a gente só consegue conectar isso na tomada, o positivo, quando a gente está ungido, quando a gente está bem, quando a gente está com equilíbrio. E esse equilíbrio, a gente não consegue sozinho. A gente não consegue sozinho. A gente tem que buscar sim. A gente tem que buscar ajuda. Você vai para um oráculo, para uma mesa de jogo, o orixá fala com você, o seu exu fala com você, e vai te dar uma bússola. Qual a direção você deve seguir? Para onde você deve ir? O que está acontecendo com você? Quais são as dúvidas que você tem? Quais são as questões? Porque a gente tem que... As questões da vida, as respostas, elas muitas vezes mudam. e as questões também mudam. Então hoje você tem umas questões para ser resolvidas, amanhã você tem outras, daqui a pouco você quer outras respostas, as questões também estão mudando, as perguntas são outras, a vida é cíclica, não para. Então chega uma hora que a gente precisa buscar, e chega uma hora que também a gente cansa de esperar. A gente cansa de ter propósito, 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 e nada acontece. Você deseja tantas coisas, e se vê numa situação difícil, mas também não faz absolutamente nada para mudar. Espera o amanhã, depois de amanhã. Eu conheço pessoas, porque gente, olha, tem muita coisa na espiritualidade que tem prazo de validade. Às vezes a pessoa começa a entrar no Odu de perdas, ela perde tudo. Sabe quando ela vai ganhar? Às vezes tem que trabalhar muito, às vezes leva décadas, às vezes leva ano para trabalhar, para conquistar tudo de novo. Então, às vezes num processo que você inicia de perda, se você corre, você sana, você paralisa, você congela aquilo. Você não deixa ficar acontecendo, porque você acorda a outra energia que você paralisa esse processo de perdas na tua vida. Mas se você não corre, quando você acordar, você perdeu tudo. E para recuperar o que você perdeu, é uma luta. E é uma luta muito grande. Então existe prazo de validade em muitas situações, em muitas situações, até mesmo para a nossa saúde, física, até mesmo para o nosso destino, nosso encanto, nossa vida, para tudo existe prazo de validade, para você buscar espiritualidade. Porque chega uma hora que você não tem mais a mesma força, chega uma hora que você não tem mais, não vai ter mais a mesma resposta dos deuses, porque você já não vai ter mais, aquelas portas que poderiam ser abertas, já não abrirão mais, já não estão mais no teu caminho. Isso muda. A regra do jogo muda. Então a gente tem que perceber que não é sempre que a gente vai estar secado de situações que a gente pode estar trabalhando na espiritualidade, acordando na espiritualidade. Porque chega uma hora, hoje, quando você começa a tua vida, se você busca espiritualidade, por tantas situações e tantos livramentos você vai passar e por tantas situações gloriosas você pode alcançar aí com a espiritualidade. Mas se você deixa passar muito, quando você ficar velho, você vai olhar pra trás e vai dizer assim, gente, eu tive todas as chances do mundo e perdi todas. Aí você busca a espiritualidade, você vai encontrar um silêncio, porque eles não vão conseguir mais te responder, eles não têm resposta, a espiritualidade não vai ter uma resposta pra você. E não vão te dar uma resposta a mais, porque passou o prazo. Aí veio, de necessidade de cuidar passa a ser cobrança, aí você vai ser cobrado a cuidar porque você não cuidou na época que tinha que cuidar, na época que você recebeu a mensagem, o aviso. É isso que a gente tinha pra falar hoje. Quero dizer pra vocês que eu tô no metrô. Saúde, né? Ali na saúde, atendendo. Eu atendo por WhatsApp, pra quem tá no interior, sobre depósito bancário. Minhas consultas não são caras, né? Então, aí tem muita gente do interior que tá ligando, tá mandando mensagem. E atendo ali no metrô saúde, que tá próximo Ana Rosa, Santa Cruz, São Judas, né? Aí vai, é o metrô central de São Paulo, então zona norte, zona leste, zona oeste, a gente tem, é muito fácil, é de muito fácil acesso, eu tô uma quadra só do metrô. E o meu telefone é 0 operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90, 0 operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90, pra quem quiser tá agendando consultas, Tá marcando aí consultas e dizer pra você, porque às vezes você não tá precisando, mas você tem uma pessoa que você conhece que não tá bem, você tem uma pessoa que você quer dar caminho, tem uma pessoa que você acha que tá com algum problema, porque às vezes a gente tá com problema e a gente nem sente que tá com problema, às vezes o outro chega perto da gente e sente que a gente não tá bem, às vezes a gente perde tanta força que a gente não tem força de procurar ajuda. E aí, quando você tem um telefone de uma pessoa séria que pode te ajudar e dar caminho pra uma outra, você pega o telefone e passa pra pessoa e fala assim, olha, procura o pai Anderson porque ele pode lhe ajudar. É assim que a vida, é assim que caminha a vida e a humanidade também caminha assim, né? É isso aí. Já tem gente na linha? Alô? Alô? É isso. Pra quem quiser tá ligando pra cá, é 0 operadora 11 3171 0221 0 operadora 11 3262 4490. Alô? Alô? Alô, boa tarde, pai. Boa tarde, minha filha. Parabéns pelo programa, adoro ouvir o senhor falando, toca realmente no coração da gente, viu? Obrigado, minha filha. Eu queria fazer uma pergunta pro meu esposo. Certo. Qual é? Qual o nome completo? Qual o nome completo dele? Franklin de Oliveira Santos. Data do nascimento? 13 do 5 69. O que você quer perguntar? Eu queria saber se tem uma chance assim de um crescimento profissional com aumento de salário. Tem, mas não vai ser agora, minha filha. Ainda mais um tempinho. Vai esperar mais um pouco. Ah, tá. Vai ter algumas mudanças que vai dar uma melhorada pra ele, sim. Ah, tá. Já tá tendo mudança na empresa, né? Mas vai melhorar. Só mais um pouquinho. Ai, que bom. Viu? Tá, eu vou marcar uma consulta com o senhor também. Tá bom, minha filha. Muito obrigado, viu? Quero avisar vocês que eu tô no Face da Rádio Mundial pra quem quiser tá indo lá. A gente também tem o YouTube, né? Sagrado Falando de Axé pra quem quiser se inscrever no canal. Instagram. Arroba Sagrado Falando de Axé. A gente não faz sozinho a religião. A gente precisa de vocês, né? Então, interajam com a gente lá no canal pra que vocês possam estar recebendo aí o trabalho que a gente faz. E eu digo pra você, a gente precisa, muitas vezes, buscar mesmo uma ajuda. Buscar um caminho. Conheço muitas pessoas que estão doentes, adoentadas a camadas, pessoas que estão com desânimo, não tem vontade de mais nada, não tem mais ânimo pra mais nada. Estão com verdadeiras anemias espirituais, né? Passando por um processo tão doído, tão doloroso. E tem pessoas que estão com a alma dilacerada, porque a vida faz isso com a gente muitas vezes, né? A vida cria feridas. A vida maltrata um pouco a gente. E a gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa saber lidar com as dores. Saber lidar com as adversidades, com aquilo que a gente não gostaria que acontecesse. Ou talvez que a gente não estivesse esperando que acontecesse na nossa vida. mas que a vida traz, né? A vida coloca a gente na prova. As provas, elas fazem parte da nossa vida. Então a gente tem que estar... Aí, a pessoa fala assim, ai, mas, pai Anderson, eu tentei tanto, eu já procurei tanta ajuda. Essas coisas que o senhor faz, aí eu já procurei. Eu já procurei aqui, eu já procurei ali. Ai, eu já liguei pra tanta gente, já fui em consultas assim, não resolvi meu problema. Eu só joguei meu dinheiro fora. Tem muitas pessoas desiludidas mesmo. E eu sei que tem. Mas dentro disso, sempre tem uma pessoa que é uma pessoa iluminada. Uma pessoa que vem com a missão. Uma pessoa que sabe o que está falando. Uma pessoa que sabe o que está dizendo. E o orixá, ele nunca deixa a luz apagada. O orixá tem a luz dele. O orixá, ele acende a luz pra pessoa. Então chega uma hora que a gente precisa acordar. A gente precisa olhar onde está a luz. Enxergar essa luz. E essa luz, ela existe. Então, é por isso que eu estou aqui na Rádio Mundial dizendo essas palavras pra vocês. Pra tocar o coração de vocês. Pra mexer um pouco com vocês. Porque muitas vezes, na hora do sofrimento, a gente fica com tanto desânimo, sem vontade, e nada, e nenhuma palavra consegue mexer com a gente. Porque a gente, a gente, a primeira coisa que acontece é a perca da fé. A gente não acredita em mais nada. A gente perde a fé. E a gente não pode fazer isso. Porque o negativo, a vozinha do negativo faz isso com a gente. A voz do negativo diz assim, ah, deixa isso pra lá, isso é besteira, isso é bobagem. Não procura ajuda, não. Não vale a pena. E a voz do positivo diz assim, mas você está vivo. Busca sim ajuda. Vai buscar alguém pra te ajudar. Ouve uma palavra que vai te ajudar. Você tem capacidade. Você é forte. Você vai vencer. Você não é só mais um nesse mundo. Essa voz é a do positivo. A do negativo diz assim, não, você não vai vencer, não. Você nunca vai conseguir nada. Você não é igual a todo mundo. Você é pior do que todo mundo. Você não tem, a sua autoestima é muito baixa. Você não tem qualificação. Você não tem qualidades. Você não é bom. É assim que vive muito a vida da gente. E nós temos que procurar o equilíbrio. Nós temos que procurar ajuda. Porque a voz do negativo pode nos matar. A voz do negativo já levou muita gente embora. Assim as pessoas cometem até suicídio. Porque elas começam a sentir dores. E elas não querem perder a vida. Elas querem parar de sentir essa dor. É aquela dor que faz você derrotado. É aquela dor que te derrota. É aquela dor que te machuca. E na igreja evangélica ele chamou isso do inimigo. Não é. É a voz negativa. É uma voz ruim. O inimigo está dentro de nós. O inimigo nós temos o amigo e o inimigo dentro de nós. Nós temos o bom e o ruim dentro de nós. Nós temos o certo e o errado dentro de nós. E a gente tem que buscar equilíbrio. A gente tem que saber aonde está o nosso ponto positivo. Aonde está a nossa alegria. Aonde está a nossa certeza. dentro das incertezas da vida. Dentro de todo esse barulho que a vida faz com a gente. A vida faz muito barulho. E a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa estar firme. Porque a gente passa provas que a gente quer saber por quê. Por quê, meu Deus? Por que a gente passa as provas? E não cai uma folha. Uma folha não cai nesta terra sem que Deus não esteja no comando. Não esteja nos designos de Deus. Nós estamos vivos porque Deus permite. E é isso que eu quero dizer. São essas palavras. Dizer para vocês. Que às vezes buscando uma ajuda. Você indo lá no meu espaço. Eu tenho um espaço bonito. Um espaço que agora está dando para realmente a gente fazer um trabalho com vocês. A gente joga. A gente apura placenta. Diz para você um pouco da sua... Eu não preciso que você me conte a sua vida. Eu preciso da sua data de nascimento e seu nome completo. Porque quando é missão, não é meu, é dado por eles, eles vão te responder, não vai ser eu. Eles vão te dar uma palavra. Eles vão te trazer uma resposta. E é isso que vocês precisam entender. Que quando não é nosso, quando você... Eu faço o intercâmbio. Eu faço o intermediário no caminho. Mas eu não sou nada. Quem recebe mérito são os deuses. Porque eles podem ajudar. A gente ganha por merecimento nessa vida. Mas eles é que podem realizar na vida de todos. E às vezes você merece muito. Mas tem aquela vozinha dentro de você dizendo que você nunca mereceu nada. Dizendo que você nunca foi nada. Dizendo que você é uma derrota. E não existe isso. Não ouça essa voz dentro de você. Não deixa isso crescer dentro de você. Não basta nisso. Bate teu pé e fala eu não quero ouvir mais isso. Dentro de mim mesmo. Eu preciso buscar ajuda. Porque muitas vezes sozinho a gente não consegue. Firmar a nossa cabeça. Porque tudo está dentro de nós. A nossa cabeça pode tudo. A nossa cabeça realiza tudo na nossa vida. e tudo que a gente precisa. Eu quero dizer isso pra vocês. Porque vai passar um século. E essas palavras elas não ficarão mortas no vento. Elas estarão aí. Porque é isso. Isso é vivo. Essas palavras são vivas. Porque tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Então eu quero dizer meu telefone. É 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90 Pra quem quiser estar marcando consultas aí. Não só por WhatsApp. Mas querendo consulta presencial. Eu estou aí no metrô saúde. Bem próximo de vocês. Quero agradecer muito o carinho de vocês. A receptividade do nosso trabalho. Eu vou estar todas as terças-feiras e as duas e meia da tarde. E as quintas-feiras também as duas e meia da tarde aqui com vocês. Eu acho que o importante é tocar o coraçãozinho de vocês. Eu acho que o importante é no momento que você está aí do outro lado sofrendo triste desanimado sem vontade de nada. Às vezes tem tantas coisas que a gente passa que a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa de colo. Às vezes a gente precisa de um abraço. E quem pode fazer isso são os deuses. O abraço mais gostoso que vocês podem receber não é do ser humano. São dos deuses. Porque quando você sente dentro de você isso saceia aquela insatisfação que você tem dentro de você. Não é o ser humano que vai fazer isso por você. Eu quero agradecer a vocês o carinho. Motumbá. Motumbaxé.